Se você descer comprar um terreno Com parcelas que cabem no seu bolso Com pequenos valores mensais Você realiza o seu sonho Sem burocracia você pode adquirir o seu Ainda dá tempo, viu? É só ligar 991-463-1000 Vive bem no bairro planejado Com segurança, transporte e lazer Loteamento Jardim das Carnaúbas, o ideal pra você Na BR-304, na entrada do meio em Açú Ligue agora, fale com a Nóbrega E garanta o seu terreno Loteamento Jardim das Carnaúbas Administração, BB, incorporações, vendas, imobiliária Nóbrega Fale com o Nóbrega 991-463-1000